0 para o esporte, mobilicação CSA, acho que começou bem, mas começa a atropeçar. Ó, BNCRD, Diego Souza faz assistência em linhas, praticamente, bota o benefício, essa bola pra fazer um a zero. Vamos ver o que vai lá, trata da casa. E depois vai ter um gol do inteiro, o BNCRD fazendo dois a zero em cima do CRD, o BNCRD tá embalando ali. Tá embalando, sim, e ele é um dos candidatos, sem dúvida nenhuma, porque tem um grande alimento que tá se recuperando na série B. Aí o jogador tem o Sampaio que vem aqui, o operário. Sampaio Correia, Bolívia querida. E aí E aí E aí